A vida é outra quando se tem um bichinho de estimação. Grandes, pequenos, amáveis, nervosos e às vezes até assustadores. Todo mundo aqui em Guarei Velho, na cidade de Angatuba, conhece o seu João, a dona Ana e a Eliana. E eles são famosos aqui na região por causa de um bichinho de estimação que é um mimo. Não é verdade, seu João? Na verdade não é um bichinho não, são dois. É, são dois. Mas que bichos serão esses? Pelo tamanho da mamadeira, esses bichinhos não são pequenos não, são grandes. Olha o tamanho, são dois litros aqui de leite. Vamos conhecer esses bichinhos que eu tô curiosa? Vamos. Tem um porquinho aqui. É o porquinho. Porquinho? Parece pequenininho, mas dá mais ou menos 300 quilos. Não parece pequenininho não, seu João. É enorme, 300 quilos? É, é de 280 a 300 quilos. E ele é peludo, né? Olha os dentinhos dele. E o seu João ainda dá leite de vaca pro porquinho. Ele ainda fecha os olhinhos pra mamar. Depois do leite com biscoito, hora do banho. E ao contrário do que dizem desses bichos, olha como ele adora a água. A irmã do porquinho também foi criada pela família do seu João. O porquinho é irmãzinha, né? Essa? Não liga. Essa é gorda, hein? Ela é mais gorda que o irmão dela. É porque ela é mais gulosa também. Ela sai lá. Ah! A porquinha! A porquinha comeu o bico da mamadeira. Dona Ana e seu João adotaram os porcos há três anos. Olha só este vídeo que nós achamos no fundo do baú da família Lopes. O porquinho e a porquinha não tinham mais de dois palmos cada um, mas já eram uma simpatia. Viviam dentro de casa como parte da família. Com mamadeira e muito amor, com direito até a soneca num bercinho adaptado. Eles foram crescendo. Crescendo. Mas eles ficaram muito grandes, ficaram fazendo muita bagunça na casa, daí que foi pecado eles. Dona Ana mandou os porcos para o chiqueiro. Mesmo assim, a porquinha ainda aparece em casa de vez em quando. E faz aquela porquice, claro. Olha aqui como é que ficou a cozinha da senhora, dona Ana. É uma porca essa porquinha. Mãe! Quando a mulher tá falando, vai. Vai, tá brava! Bota pra lá! Bota pra lá! Vem aqui! Vai pra lá! E se já era animada, agora então, o porquinho está preenho. Ai, que linda! Por isso que ela tá gorda. Ai, então tem que mimá-la mesmo, né? Nem sei o que vai ter que fazer desse porquinho. O senhor vai cuidar de todos os porquinhos? Vai ter que cuidar. E a vizinhança, como será que encara essa história de amor? Eu já tinha vendido há tempo. Você já tinha vendido? Já, eu já tinha matado também. É? Tem dinheiro que paga, bichinha, estimação. O senhor João e a dona Ana dizem que o porquinho, a porquinha não tem preço. Não tem preço. Tudo tem o preço. Ô, moço, o senhor tem aqui carne de porco no mercado? Sim, tenho. Tá aqui. O que é isso aqui? Eu tenho toicinho e linguiça. Linguiça, tem um torresminho aqui. Torresminho e a poruruca. Agora, você conhece o senhor João e a dona Ana, né? Sim, conheço. Esses dois porcões que eles têm lá. Com certeza. O senhor pagaria pra levar um desses porcos aí a bater? Com certeza, sim. Quanto que o senhor pagaria? Olha, pelos pesos dos porcos, na faixa de uns 750, acho que vale. Será que seu João tá pra vender um de seus porquinhos? Será que o dinheiro oferecido pelo dono do mercado o convence a dar adeus a seus bichos de estimação? Ou o amor pelos animais que ele cria desde pequenininhos vai falar mais alto? Mas nem pensar. Sério? Mas 750, vai alimentar tanta gente, vai dar torresmo, vai dar linguiça, vai dar torcinho, vai dar o que mais, bisteca, uma bistequinha, uma costelinha. Mas não vai dar negócio, não, porque eu não vendo por dinheiro nenhum. Eu tenho amor nesses porcos aí. Se chegar, olha, 100 mil reais, eu não vendo. Não vendo. Não dá. Tô precisando de dinheiro. Pra matar, não. É, não deu negócio. Pra felicidade dos porcos, mais uma vez, o amor venceu. Incondicional. Sem dinheiro que pague. Tudo pelos bichinhos. Não é mesmo, seu João?